Cerca de 500 professores participaram da primeira etapa do segundo seminário regional de formação de professores do Agrinho, realizado dia 15 de maio em Curitiba. Este foi o primeiro de 15 eventos que irão percorrer todas as regiões do estado com o objetivo de promover a formação continuada dos educadores e facilitar o uso dos materiais do programa. Na capital paranaense, o evento contou com a presença da secretária de educação do município. E para Curitiba é uma grande satisfação podermos aderir novamente a este programa e aproveitar dos seus conhecimentos e das suas ações para os nossos professores. Os encontros seguem até o dia 22 de junho e vão passar por 15 cidades paranaenses. Na programação, palestrantes nacionais e internacionais, como é o caso da professora Sara Trindade, da Universidade de Coimbra, que falou sobre o uso das tecnologias móveis em sala de aula. É uma questão que nós estamos hoje em dia habituadíssimos a utilizar no nosso contexto, no nosso cotidiano todos os dias, mas às vezes temos mais dificuldade em fazer essa transposição para o espaço da sala de aula. Para a palestrante Kátia dos Santos, esses seminários têm uma função adicional, que é despertar os docentes para as novas estratégias pedagógicas. A ideia é que a gente realmente com esses seminários faça um link da teoria com a prática, que a gente consiga que o que eles ouvirem aqui, eles mudem no dia a dia deles. Outro palestrante foi o professor José Antônio Moreira, da Universidade Aberta de Portugal, que destacou a importância da formação continuada dos docentes. Nós temos uma sociedade em transformação, temos esta sociedade em rede, uma sociedade cada vez mais digital, uma sociedade cada vez mais fluida, mais leve, e há uma necessidade constante de o professor fazer uma formação continuada. Daí, ser muito importante ter programas, como o programa Agrinho, que apostam nesta formação dos professores. A programação do seminário também agradou quem foi lá apenas para ouvir e conhecer mais sobre o programa Agrinho. O seminário é uma excelente oportunidade de trabalhar essa ideia da inovação, da tecnologia, da integração com o currículo. Então, ter o professor José Moreira é excelente, uma formação de excelente qualidade e que traz exatamente essa reflexão para o uso das tecnologias de uma forma mais consciente, mais crítica e que integra, de fato, a proposta pedagógica que a gente tem promovido também aqui em Curitiba.